Atenção motoristas, porque baixou o preço da gasolina. A partir de hoje, os consumidores que passarem para abastecer seu veículo finalmente vão perceber mudanças no preço da gasolina e do diesel. O preço médio do diesel fechou a semana passada em R$ 2,98, abaixo dos R$ 3,00 que custava antes da primeira redução de preços da Petrobras. Já o preço médio da gasolina ficou em R$ 3,66 nesta semana, ainda acima dos R$ 3,65 que custava antes da redução de preços na refinaria. A Petrobras reduziu duas vezes o preço da gasolina e do diesel nas refinarias nos dias 14 de outubro e 8 de novembro. No caso do diesel, já são três semanas seguidas de queda. O valor médio cobrado pelo litro no país caiu de R$ 3,00 na semana finalizada do dia 5 de novembro para R$ 2,98 nesta semana. Já o preço médio da gasolina acumula duas semanas de queda. O valor médio cobrado nas bombas do país ficou em R$ 3,66 esta semana, ante uma média de R$ 3,68 registrada há duas semanas. Já o preço do etanol voltou a subir, ficando em R$ 2,81.